Uma arma! Eu posso te comprar, o que é que queres? Tenho a K-Stov, M13 e RPK Vai RPK logo, vá 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 que se não anda aqui, nada está aqui os gajos Oi! Estão aqui já, caralho! Estão, então anda, anda! Sobe, sobe aqui! Um down Uou! Booty! Matei o gajosco, haha!